Santa Lucia, Santa Lucia, Que como eu estou, e que me ensinou. Santa Lucia, Santa Lucia, Que como eu estou, e que me ensinou. Santa Lucia, Que como eu estou, e que me ensinou. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Que como eu estou, e que me ensinou. Santa Lucia, Santa Lucia, Que como eu estou, e que me ensinou. Amém! Amém!